Olá, nesta edição do programa Argumento nós vamos tratar do assunto o Senado e a crise dos caminhoneiros. O que pode fazer uma casa como o Senado Federal no momento em que um impasse dos caminhoneiros coloca em risco até o abastecimento no país? Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador José Medeiros. Senador, muito obrigada aqui pela sua presença. O senhor que chegou aqui nessa 55ª legislatura, estamos aqui comentando o primeiro mês de trabalho, mas esse é tema que o senhor já tratou aqui no plenário do Senado Federal, já fez advertência sobre uma possível crise que se avizinhava, não é isso? Correto, eu que agradeço a oportunidade e de fato, até pela experiência, eu trabalhei não no setor, mas muito próximo ao setor. A Polícia Rodoviária Federal sempre acompanhou o setor, está ali próximo ao setor de transporte, tem tudo a ver, né? E a gente observava em alguns movimentos que se tratava de questões ou de líderes isolados ou questões que afetavam uma parte do país e outras não, mas esse movimento era diferenciado, ele tinha algumas características que fez com que já de, no primeiro olhar, a gente sabia que era sério. Eu avisei aqui no plenário, que pese a gente ser da base de oposição, falei, mas a gente é da base de oposição ao governo, não ao país. E a gente sabia que isso era uma crise séria e eu alertei ao governo. Eu coloquei, falei, olha, esse é um movimento sério que tende a se espalhar pelo país, nós vamos correr um risco de apagão, uma crise de desabastecimento, né? Infelizmente, eu acho que o governo não atentou, talvez preocupado mais com a pauta política, vamos dizer assim, com a pauta de se o ministro tinha recebido fulano ou de cicrano, se a questão da Petrobras estava mais e não. Esse assunto eu acho que acabou passando despercebido e hoje aí o país está já com desabastecimento em vários locais, com as rodovias aí todas interditadas. E por que esse movimento era diferente? Porque ele diz a respeito da... ou seja, o calo apertava, vamos dizer assim, em todo o país. O que apertava em Mato Grosso, apertava no sul, no sudeste, em tudo que era. É a categoria mesmo, toda. Era a categoria. Em um primeiro momento, alguém do governo disse, olha, nós vamos multar, nós vamos prender, vamos fazer. De cara, eu sabia que aquilo lá não dava certo, porque você vai prender quem? Vai prender quem, cara pálida? Se é todo mundo, não é o sindicalista A ou B ou o sindicato AB, pode até fechar todos os sindicatos nesse momento que não resolve o problema. Foi um dos pleitos que fiz aqui no plenário, chamando o governo para o diálogo, inclusive, ainda bem, tardiamente, mas ainda bem que o governo percebeu o problema. Hoje à tarde, inclusive, saindo daqui, nós vamos para uma reunião na Secretaria da Presidência da República, com o ministro Miguel Rosseto, para tratar desse tema. E justamente a casa, ontem você mesmo colocou aqui, toda a casa se pronunciou, que o governo se debruce, mas que a saída está no diálogo, não está na polícia. A saída está justamente... As demandas deles, por exemplo, não são muitas. Eles têm alguns problemas que afetam todo o sistema. Quais são eles? O governo recentemente abriu a possibilidade de compra de caminhões. Foi uma linha de financiamento. E facilitou. Abriu essa linha e no momento alegria para todo mundo. Só que conta tem esse problema, né? Você faz, mas um dia ela chega. E chegou o momento. E chegou num momento ruim. Teve um problema de atraso, um pouco de atraso na safra. É um momento que geralmente eles tinham dinheiro, tinha serviço, mas aí surgiu o problema do atraso. E outro problema. No momento que veio a linha de financiamento, inundou o mercado de caminhões. Isso aumentou a oferta e aí vem aquela lei. Então, oferta e procura. Correto. E aí causou. Os fretes vão lá embaixo, contas para pagar e aí foi o combustível. Aumento do custo, porque é pedágio de diesel, né? Culminou com isso. E aí veio esse... Não tinha como ser outra o desfecho. Então, agora o que tem que se fazer? Vamos parar o país? Estamos falando de uma categoria que amanhã ou depois nem eu e você vamos ter o que comer. Porque o senador Blairo Marche colocou muito bem aqui. Ele falou, ó, o café da manhã nosso daqui a três dias, ele está nesse momento... Em trânsito. Em trânsito. Está em trânsito. Em trânsito. E o nosso café da manhã daqui a três dias corre risco de não chegar. Então, por isso que ela é a pauta número um da agenda nacional... Emergencial, né? Emergencial. E espero que dessa reunião ali já saia um resultado para que amanhã a gente já não tenha... Senador, e aí vamos voltar para a nossa questão aqui do programa. No momento de crise e de uma urgência, emergência como esse que a gente está vivendo, o papel do Senado é o diálogo, é esse canal? Porque mais ou menos... Ontem isso também ficou claro no plenário, né? Como o senhor ressaltou. A importância que todo senador dava à questão de se dialogar, de chegar a uma solução dialogada, negociada, né? Esse é o papel dessa casa? Esse é o papel dessa casa. Eu diria que é a essência dessa casa, né? O parlamento, o parlare. Eu tenho um amigo meu que gosta... Ele é bem interiorano e ele gosta de dizer para mim, política é a arte de prosear. Eu acho que isso resume tudo. Na simplicidade dele, ele resume tudo. Aqui nós temos que, principalmente, é uma casa onde não deve haver roubos e não há. É uma casa onde a gente tenha que absorver as demandas, os problemas que vêm até a casa ou mesmo que estejam por aí na sociedade e o parlamento se debruçar sobre ela para ajudar que haja um consenso e que daqui possa sair uma solução. Porque eu achei uma coisa muito importante na casa ontem. Nós temos aqui oposição, situação, mas ontem estava todo mundo unido. Em torno de um tema. De um tema. Vamos resolver o problema. A oposição poderia muito bem usar disso para atacar o governo. Não. Aqui foi desde do início. Inclusive, esse parlamentar aqui. Foi no sentido de alertar e de chamar ao diálogo. É verdade. Foi tardio, mas veio. Bom que veio. É, realmente. E a partir de uma crise como essa, o senhor acha que vai haver alguma reflexão no sentido de melhoria da nossa infraestrutura? Porque, assim, fica muito evidente também uma coisa que todo mundo sabe, mas nós somos extremamente dependentes dessa malha de transporte aqui no Brasil. Ela está precária e mal cuidada, não é isso? Você tocou num ponto, olha, que eu digo que é o ponto central da questão. Nós estamos dependendo hoje de uma malha rodoviária que já está saturada e nos leva a outra reflexão. Então, nós estamos refém desse modelo, desse modal de transporte. Refém. Nós somos concorrentes de alguns países. Vou colocar só para exemplificar os BRICS. Vamos colocar só do grupo econômico que nós estamos aí todos os dias inseridos. Brasil, China, Índia, África do Sul e Rússia. Agora, desses países, desses países aí, nós estamos bem atrás em termos de educação. Não vou nem... Já vou tirar. Mas eu falo que a gente já sai perdendo na questão da qualificação. Mas vamos deixar isso de lado. Quando você vai olhar em termos de estrutura, de logística, nós praticamente somos os únicos que vivemos dependendo do lombo do caminhão. O nosso jumento é o caminhão. E nossos concorrentes que vendem, por exemplo, para a China, Estados Unidos. Vou pegar o nosso concorrente principal em termos de comódicos. Nós vivemos hoje... A malha ferroviária dos Estados Unidos é uma coisa estrondosa. A malha rodoviária, infinitamente melhor que a nossa. Então, e nossos produtos concorrem com esse. Então, eu vou pegar o exemplo de uma carga de milho no Sorriso, norte de Mato Grosso. Visa com o Pará. Lá no norte, já perto do Pará. Essa carga de milho, nossa, vai para a China e sai uma carga lá do interior norte-americano. A carga de milho norte-americana chega quase a metade do preço lá na China. Nossa. Quer dizer, hoje, e aqui dentro do país, por exemplo, para levar essa carga de milho de Sorriso ao porto, você paga quase outra de frete. Nossa. Devido a quê? As longas distâncias, a falta de integração das nossas rodovias, a falta de integração das poucas ferrovias que nós temos, que nós temos várias ferrovias de pé quebrado, que eu falo... É. O senhor já falou isso aqui. Ah, já falei. Já chamou de ferrovia de pé quebrado. Exatamente. Ela liga nada a lugar nenhum e fica solta. Exatamente. Então, e aí... Não é compatível a bitola, nada, nada a falar com nada, né? Exato. E aí, num ponto, só para acabar de colocar a cereja no bolo. Nós temos, com toda essa dificuldade, nós ainda pagamos um luxo, eu chamo isso de luxo. Eu não sou contra os índios, olha, eu acho que nós temos que conviver juntos. Essa terra aqui, todos eram dos índios. Mas criou-se uma forma de... Quando se fala de índio, faz ideologia em cima da coisa. E aí nós temos casos, por exemplo, em Mato Grosso, que você... Uma rodovia que você gastaria 200 milhões para fazer, tem que fazer uma volta lá no... E aí a questão prática vai para o terceiro plano... Olha, aí vai para... Eu vou te dar esse exemplo porque ele é real, lá em Mato Grosso. Você ia do ponto A ao ponto B com 200 milhões, para você ir do ponto A ao ponto B, você vai gastar 700 milhões. Fora é que você tem que idenizar tudo aqui porque passou perto. Então, o que ocorre? Isso cada vez mais... Encarece. Encarece. E o nosso chamado custo Brasil vai nas alturas. E isso atravanca o nosso desenvolvimento. Então, quem sabe um momento de crise como esse... Leve a reflexão. Leve a um outro encaminhamento, né? Você fechou a questão. Um momento de crise e está na crise... O pensador já dizia. Na crise está o momento de aproveitar as oportunidades. Então, nós aqui estamos na torcida, senador. E o senhor, quando tiver novidades a respeito, traga aqui para nós no argumento. Será um prazer. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, senador. Muito obrigado. Eu é que agradeço. E agradeço a você também que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Rorman e você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas à nossa grade de programação. Para isso, 0861-2211, ligação gratuita. E se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, senado.leg.br barra tv. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí